Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma resolução de exercícios aqui do material da poliédrica do oitavo ano, capítulo 13, quadriláteros. Vamos ali na questão 5. Essa questão vem do FMA 2016, uma questão adaptada, está dizendo o seguinte. Dois retângulos, R1 e R2, são tais que a medida da base de R1 é o triplo da medida da base de R2, ok. A medida da altura de R1 é a terça parte da medida da altura de R2, ok. Nessas condições é verdade o quê? Tá, ele está afirmando um monte de coisa que a gente vai ter que comprovar. Então vamos devagar, primeiro deixa eu, vamos rascunhar isso daqui, vamos botar aqui R1 e R2. Eu não sei quanto é que mede R2, mas por exemplo, vamos começar pelo R1, porque R1 é o que a gente usa como informação. Ele está dizendo que a base do R1 tem 3 vezes a medida do R2. Então se aqui, por exemplo, pudesse dividir em 3, 1, 2, 3, 3 pedaços, 1, 2, 3. Quer dizer que R2 mede exatamente esse pedacinho, R2 mede isso daqui, está vendo? Essa é a base do R2, certo? Vou desenhar até para baixo ele aqui, vou fazer diferente para usar bastante a folha aqui. Só que o que mais que ele fala? Deixa eu lembrar lá, essa é a base. A altura de R1 é a terça parte. Bom, terça parte é que esse valor que tem a altura aqui, o outro tem 3 vezes mais, ou seja, é como se tivesse pego o tamanho dele todo aqui dividido em 3. Ou seja, esse tamanho aqui é esse, mais esse, mais esse. É mais ou menos isso aqui, galera, é mais ou menos isso aqui, certo? É isso aqui dividido em 3, peguei essa altura e botei aqui. E essa largura aqui eu dividi em 3, peguei um pedaço e botei aqui. Galera, olha que interessante. A base é 3 vezes maior e a altura é 3 vezes menor. Se eu pegar esse pedaço e colocar aqui, certo? E eu pegar, ó, tirei daqui, certo? E eu pegar esse pedaço e botar aqui, eu vou acabar com o mesmo tamanho daqui, galera. Ou seja, eles têm o mesmo tamanho, na verdade. Olha que interessante, eles têm o mesmo tamanho. Vamos ver se a gente acha uma dessas respostas aqui, vamos ver. A, a medida da área de R1 é igual à medida da área de R1. Pronto, é esse aqui, ó, letra A. A área de R1 é igual à área do outro. Não precisamos nem analisar o resto, gente. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, beleza? A medida da área de R1 é a mesma coisa que a medida da área do outro, galera. Olha, molezinha, certo? Então, resposta A é a nossa resposta aqui, ó. A área, por quê? Se você parar para analisar, ó, esse vezes esse, quando a gente reorganiza, vê que é a mesma coisa que esse, vezes esse, que é a área, vai dar igualzinho, ok? Vamos fazer um exemplo, quer ver? Vamos supor aqui, ó, que aqui mede 9, certo? E aqui mede 3, ok? Essa base, 3 vezes menos, ó, então, 3 vezes menos de 9 é 3. Então, aqui seria 9, esquece isso daqui, ó. Vamos ficar com um retângulo inicial lá, ó. Só para vocês terem a noção do que eu estou falando melhor. Ó, falou que essa base é 3 vezes maior. Bom, 9 é 3 vezes maior que 3. Só que falou que essa altura é 3 vezes menor. Ou seja, se aqui tem 3, aqui tem que ter quanto? 9. Como é que calcula a área de retângulo? 9 vezes 3. 9 vezes 3 dá quanto? 27 de área. E aqui, ó, 9 vezes 3 dá quanto? 27 de área. Está vendo? As áreas são iguais, galera. Resposta A, nossa, a questão fácil, hein? Às vezes, está vendo? Parece muito difícil, mas é bem simples. Então, se você não entendeu, volte o vídeo e veja de novo. Qualquer dúvida, entre em contato. Me pergunte pelo WhatsApp aqui nos comentários que eu ajudo vocês, ok? Bons estudos, boa aula e até a próxima.